Olá pessoal, aqui é o professor Liss Roder. Opa, o B não tá aparecendo aqui. Tadinho do B, tava aparecendo os livros de arte aqui. Que arte, né? Arte importante pra caramba. Ela que alivia o desafio de viver. Mas o B aqui, tadinho, né? Ele veio aqui ver a gente e a gente não vai deixar o B aparecer no vídeo. Eu recomendo literatura Simone Bovois, tá? A cerimônia do adeus. Livro pequenininho, com a letrinha grande. Não, a letrinha não é tão pequena, não. Mas é uma paulada aqui pra ler, mas muito gostoso, viu? Esse aqui é um livro que o ideal é se você tiver uma leitura anterior. E aí, opa, furadeira com som de pum agora. Ainda bem que nós não estamos vivendo ainda a era da... É uma furadeira, tá parafusando alguma coisa. Aqui não tem horário pra gravar também, mano. Você começa a gravar, começa uma pireja, assim. Meu nome é professor Liss Roder, esse é o canal Terra Firma Society. Vou pedir pra você deixar o seu like, se deslike, se inscrever no canal, toda aquela coisa toda. O que que acontece nesse livro? Esse livro é escrito pela Simone Bovois, numa homenagem ao Satre. Por que chama cerimônia do adeus? Ela vai contar os dois últimos anos do Satre até o momento da morte dele, assim. Além disso, no final, você vai ter umas 180 páginas depois, que vai ter um longo conjunto de entrevistas que ela fez com o Satre também nesse período, assim. Esse livro foi lançado em 1981, né? Ele é uma biografia, se a gente pode dizer. E ele é muito tocante, assim. Ele é lindo. Você vê o amor que a Simone Bovois tinha pelo Satre, apesar das relações muito loucas que eles tinham, né? Esse relacionamento aberto, cada um meio que morar no seu próprio lugar, assim. E ele vai cair um pouco naquilo que eu falei da Muriel Baberri. Ele vai pegar um tipo de narrativa que eu acho muito gostosa de ler. Eu gosto, por exemplo, quando eu leio o Satre, eu sinto um pouco disso nas obras dele e em algumas da Simone Bovois, que é esse barulho da furadeira. Esse lance do cotidiano do francês, tá? E aqui é muito legal você entender, pra poder sacar essa obra de uma maneira legal, que esse contexto de você entender o que é esse francês, né? O Satre e a Simone Bovois eram dois grandes ativistas políticos, né? Dois grandes filósofos, assim. São escritores que eu adoro. E é legal você, nesse caso, se você já tiver lido algumas obras, principalmente do Satre, pra entender as reflexões que ele faz durante a entrevista que ela propõe. Esse livro vai tratar muito do contexto da história política, então como que o Satre se envolvia nas questões políticas da França, como que ele entrava nas manifestações, e assim, a cobrança que tinha em torno dele, né? O Satre foi um cara que muito jovem, ele escreveu a Náusea com 18 pra 20 anos de idade, assim, então ele já virou um grande escritor muito cedo, assim, ele produziu uma quantidade de material muito significativo e profundo. Ele tinha visões políticas, assim, bem radicais, então você vai ver uma conotação, assim, de governo, de filosofias maoístas, discussões dentro do comunismo, de participar dessa vida política. O francês, ele leva muito a sério essa participação política na sociedade, no modo como ele vai participar e lutar pelos seus direitos, assim, aquilo que eu tinha falado um pouco no vídeo da Muriel Baberri. Então é um livro muito tocante, e aí você percebe o amor e a preocupação da Simone Beauvoir com o Satre e o estado de saúde dele, assim, bem... bem deteriorado, ela vai narrar coisas, assim, do cotidiano, ela vai apontar pessoas que tentaram se aproveitar dele, pessoas que viram nessa fragilidade de saúde dele uma chance de pegar e surfar na onda dele e ficar famoso em cima disso. Ela vai apontar, é muito legal porque ela... ela vai... não vai ter papas na língua, assim, pra apontar as pessoas que ela considerava negativas em volta do Satre ou as injustiças que talvez ela tenha visto que ele tenha sofrido, né, e todo esse processo de nenhum momento ele desistir de ser uma pessoa participativa, de estar envolvido nas causas, né, das colônias francesas, de... você vai ter uma série de problemas no norte da África com os argelinos, por exemplo, que vão querer a sua independência, a repressão do governo francês, o ativismo do Satre, como o Satre era odiado, assim, pelo... 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 pelo governo e uma série de pessoas, porque eles viam o Satre como um demônio, assim, que queria destruir a sociedade, porque eles tinham ideias extremamente avançadas pra época. Vai ter uma passagem no Brasil, que ele vai vir dar uma palestra aqui no Rio de Janeiro, assim, ela vai contar... Então ele vai contar esse tempo deles, nesses dois últimos anos, e tem... e é ao mesmo tempo, assim, é uma crônica da morte anunciada, porque você sabe que ela tá contando isso, é logo de cara, ela vai falar que ela tá contando os dois últimos... como foram os dois últimos anos dele de... de... de vida, e esse livro vai ter um tom melancólico, assim, mas ao mesmo tempo ele é gostoso de ver coisas, assim, o lance deles sentarem, jantarem juntos, é... tomar um negócio, ouvir música, né, que é uma coisa, assim, a gente hoje vive numa época, a gente não tem noção disso, o... 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 o Regis, o Gastão e o João Gordo, uma vez eles estavam conversando num... num negócio que saíram duas entrevistas, na verdade, do Regis, no restaurante do... do João Gordo, que fala disso, quer dizer, a gente perdeu, por exemplo, essa coisa de sentar e ouvir música, porque a gente hoje tem o celular pra mexer, a gente tem o computador, tem a televisão, a gente tá cercado de tanta informação que a gente perdeu essa capacidade de digerir as coisas, assim, e ouvir música é uma coisa que, pra mim, assim, sempre foi muito mágica, assim, você botar... botar o fone de ouvido e ouvir e olhar a capa do disco, assim, e você vê que... não aqui dessa... essa brisa, mas de eles sentarem, então, depois de jantar, botar um... um disco que eles gostavam, conversar sobre algumas coisas, ou só ficar ouvindo a música, assim, então é muito bonito, é um livro muito... tocante, eu acho que é a palavra correta dele, e a entrevista é muito legal, porque ele vai complementar a... o aprofundamento da visão política dos dois, eles vão rediscutir algumas coisas no final, e fechar alguns assuntos pra eles, né, sobre o que era o comunismo, a participação das pessoas dentro dessa... do socialismo, né, eles tinham uma ligação com partidos comunistas, mas a visão francesa do socialismo, a França tem essa história dos reis que... que abusaram da bondade do povo, você vai ter a Revolução Francesa, assim, e ela vai gerar esse tipo de... de pessoa, desse tipo de pensador, assim, que... que leva a sério a questão da liberdade, igualdade, de fraternidade, assim, e era uma coisa que pra eles era muito forte. Às vezes, meio... até pirante, assim, você vê que ele fica caçando coisa pra... pra se envolver, e ela dá bronca nele, assim, é legal que ela vai virando uma... uma... uma mulher amante-mãe, assim, que ela tem que estar chamada, não, mano, de novo, movimento maonista de novo, pô, os caras... Então, assim, ela... e aí é louco que a galera pede a ajuda dele, depois a galera detona com ele, é... é muito... é... volátil, assim, essa relação desses movimentos que eles vão participar, assim, e do modo como eles vão pegá-lo como ícone e depois vão detoná-lo, assim. Tem um documentário que tinha na Netflix, não tem mais, eu não consegui achar mais, que é o... é... Sartre e Camus, né, o Camus, que em francês é Camus, que vai mostrar o duelo dos dois, assim, né, de... de ideias e tudo mais. E o Sartre foi um cara, assim, ele, do ponto de vista filosófico, um dos livros mais legais que eu li sobre... sobre filosofia, é um que ele trata da imagem, que é como a gente constrói a imagem dentro da cabeça da gente, do que é uma coisa real, as relações... é um livro muito difícil, é um livro que tinha 180 páginas, 160, eu levei quase um ano pra ler, porque às vezes eu tinha que voltar mesmo a página 4, 5 vezes. Mas é muito profundo, e ele foi um cara que contribuiu muito pra gente. E a Simone Beauvoir, igualmente, assim, no movimento feminista, dentro das ideias... como eu até fiz um livro daqui da Simone Beauvoir, pra mim é o livro sobre o existencialismo mais potente que eu li até hoje, assim, então é um material que é muito, muito, muito legal. E este livro é lindíssimo, A Cerimônia de Adeus, da Simone Beauvoir, contando a história do... dos últimos dois anos do Sátria. O poema de hoje é um poema que eu fiz, acho que na terceira vez que eu li esse livro, e eu fiz em homenagem a ele, tá? E o poema chama A Cerimônia do Adeus. E aí eu pego a discussão que eu senti dentro do livro do ponto de vista existencialista que ele e ela vão propor ali, e que acaba sendo uma tônica do que vai acontecer no livro. Estes últimos tempos têm sido marcados por essa crescente necessidade de registrar e catalogar tudo para entendermos o óbvio. E tardiamente assumirmos a vergonhosa culpa de nos expulsarmos de um paraíso que nunca foi nosso. Mas mesmo assim o tomamos à força, e depois de brutalmente violentá-lo, não tivemos mais coragem de olhá-lo nos olhos, na nossa inevitável despedida de mamíferos virais que não deixarão nenhuma saudade na nossa melancólica cerimônia do Adeus. Eu trouxe isso para um aspecto que é uma epifania que tem da parte dele, na parte da entrevista. Que o homem está com uma necessidade existencial de furar as paredes, de criar uma história ao preço de destruir tudo para não chegar a lugar nenhum. E ele tinha... É legal, por exemplo, quando ele vai discutir, e ele já está percebendo que ele está doente, que ele está nesse processo de... de que está morrendo, né? Ele está percebendo que ele está morrendo, que ele não está bem, que ele não tem saúde, e ele começa a discutir essas questões metafísicas, assim, que ele está deixando um legado que não é para ele, é para os outros, porque ele não vai estar mais aqui. Ele não vai existir mais do ponto de vista físico. Ele vai existir do ponto de vista filosófico, metafísico, que a gente está falando dele aqui hoje. Mas que, para ele, isso não quer dizer mais nada, porque ele não está mais aqui. Então é muito louco você querer deixar um legado que não vai dialogar com você. Porque, do ponto de vista do qual ele e eu também penso, acabou, acabou. O que vão falar de mim, o que vai ficar depois desses vídeos aqui, comigo eles não vão dialogar mais. O livro com ele não dialogava mais. Ontem eu assisti vinte e poucos reacts da Hurt, versão do Johnny Cash da música do Nine Inch Nails, do Trent Rezor. Acho que eu chorei umas vinte e nove vezes. Porque aquele vídeo ele vai fazer isso. Na hora que ele fala assim, My Empire of Dirt, meu império de sujeira. Por quê? Aí o Johnny Cash está no museu dele. Muito louco você imaginar isso. Ele tem o House of Cash. E aquele vídeo ele sabia que ele estava morrendo. Ele estava no finalmente dele. Tanto que ele morreu sete meses depois do vídeo. Morreu de tristeza porque a Johnny morreu antes. E todo mundo que assistiu o vídeo viu isso. Que ele estava falando que ele estava deixando um legado que ele até tentaria fazer diferente as coisas que ele fez errado mas que não ia fazer diferença porque ele não vai estar mais aqui. E é... Recomendo, viu? Eu recomendo o livro e recomendo assistir Hurt do Johnny Cash e do Nine Inch Nails. Do Johnny Cash o clipe é... vinte e nove vezes. Eu chorei, acho. Eu estava sozinho, né? Então... Juntou um monte de coisa aí. Mas eu toda vez que eu vejo... toda vez que eu vejo esse clipe do... do Johnny Cash grande abraço deixe seu like e seu dislike e a gente vai se vendo por aí. e aí... E aí...